O que é isso, Belo Horizonte? Abre os braços, abre os braços, diz Deus, chama ele de pai, pai, meu amor Grita o nome dele O que é isso, meu amor O farão, o farão O que é isso? Onde as mãos lá em cima, papão? O que é preciso? Onde as mãos? Onde as mãos? Onde as mãos? Minha vida, siga comigo Na sua casa Peço de te gerar Eu preciso do todo de ti Meu Senhor, meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu sofri com o meu sofrimento Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Quanto tempo eu andei Quanto tempo eu fiquei sem sua luz Meu Senhor, meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri com o meu sofrimento Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Quanto tempo eu andei Quanto tempo eu fiquei sem sua luz Sai do chão pra me sair Sai, sai, sai Vem ver a minha sua luz Me faz permanecer Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu não quero nunca mais viver sem tua presença A cara do senho, minha vitória é caro de cima da...